Já tá na hora, Moção, vai morrer, já tá na hora, Moção, vai morrer Que é o legal, Hollywood Filters, tá obrigado pela audiência Mais um dia aqui no navio do Moção, revivendo o Titanic E agora pra acabar a fuleiragem, vem aí, me canta As pérolas do navio Ó, escuta aí a fuleiragem, as frases mais engraçadas já saíram aqui no navio do Moção Escuta aí a pérola do dia, ó aí Então mãe, vamos fazer isso? Vamos casar comigo? Deus me livre, prefiro uma boa amostra numa boa hora Se a senhora casar comigo, eu lhe dou tudo, lhe dou casa pra morar, dou carro Como é que tu vai dar, tu só tem uma burra, um carro raio de mal, um bocado de cachorro Cachorro raio, cheio de puga e carrapato Até amanhã Ó, culeiragem Ó, amanhã tem mais, entra aí no site www.moção.com.br E confira todas as fotos, filmes e tudo aqui no dia do navio do Moção Galha, galha, até amanhã O outro vai embora Já tá na hora Tchau, tchau Tchau, tchau